E aí galera, prazer, eu sou o Gesso e finalmente vou atualizar a lista de aparelhos que eu recomendo pra você jogar Free Fire, PUBG e Fortnite. Nunca a plataforma de games nos smartphones cresceu tanto graças a esses 3 games sensacionais, porém que galera, muita gente acaba vacilando muito aqui no Brasil comprando aparelho caro. Pra vocês terem noção, vocês que já são inscritos do canal, mas você que é novo aqui, o aparelho mais vendido hoje no Brasil, do mês de janeiro pra cá, é o J8 da Samsung, velho. E é um smartphone que tem um hardware que não é um dos melhores pra rodar esses games e chega a ser ridículo o preço que eles cobram nele, sendo que a Xiaomi, ó, não é zoeira, tá? A Xiaomi, pra quem não conhece, é uma empresa chinesa que tá bombando muito no Brasil, não por conta dos seus aparelhos topos de linha, mas na sua linha de aparelhos intermediários tem um desempenho muito mais acima desses aparelhos que custam a mesma faixa de preço. E é exatamente por isso que eles bombam. Cara, eu vou mostrar pra vocês, quem não conhece vai ficar de boca aberta, quem já conhece, pega esse vídeo e passa pra uns amigos. E detalhe, tá? Vou logo falar pra você, caso queira comprar, naquele vídeo passado eu mandei vocês comprarem importando, né? Mas agora mudou, agora sai melhor você comprar já na Amazon, que tem estoque no Brasil, a Xiaomi tá quase vendendo de forma oficial lá, então você já pode sair comprando e ainda parcelar em 10 vezes no cartão de crédito. Todos os modelos que eu citar, vou deixar aqui na descrição. Então galera, não tem como eu trazer aparelho nacional aqui, porque querendo ou não, a gente trabalha da seguinte forma, aqui pelo menos na minha linha de raciocínio. Os preços que eu vou repassar pra vocês, nenhum aparelho nacional consegue entregar o mesmo desempenho. Você pode procurar, você não vai encontrar nenhum outro aparelho que não seja da Xiaomi, pela mesma faixa de preço que possui o mesmo desempenho pra jogar esses games que eu vou mencionar. O Redmi 6 da Xiaomi tem um chipset chamado Helio P22, é um chipset sim comparado, por exemplo, ao Snapdragon 450 presente no Galaxy J8. Porém que ele tem um clock maior, a GPU não é uma das melhores, na verdade não é um chipset muito indicado pra games, mas sim, ele tem simplesmente o mesmo desempenho de um Galaxy J8 pra rodar Free Fire e PUBG. PUBG, né? Eu gosto de utilizar o PUBG, porque o PUBG é um game na qual a gente consegue alterar os gráficos, pra gente ter uma noção do desempenho de cada aparelho. E no PUBG ele consegue rodar ali no gráfico mais baixo, só que roda de boa, né? Você pode até colocar no médio ali, ele vai dar umas engasgadas, mas roda sim, cara. É um aparelho que custa menos de 800 reais. Detalhe, você ainda parcela esse valor em 10 vezes. Diferente do J8 que você compra 1.300, às vezes alguns sites nem deixam você parcelar, é mais o preço de avista. Eu vou deixar aqui na descrição também o J8 pra quem quiser tirar essa dúvida. Fora que o Redmi 6 é um aparelho interessante pras pessoas que querem um aparelho legal pra fotos e tem um desempenho legal no dia a dia, fora a bateria dele, que segura bem porque o processador dele possui em poucos nanômetros, né? Graças a isso ele se comunica mais rápido entre os seus microcondutores. Aí ele tem um desempenho legal em bateria e em processamento também, não esquenta. A MediaTek não foi muito famosa por conta que esquentava muito, né? Mas agora os novos processadores que eles estão lançando são bem de boa. Agora eu vou falar outros aparelhos que são bem acima do Redmi 6 em relação ao desempenho. O primeiro que eu falo é o Xiaomi Redmi 6 Pro, a versão de 32 ou 64, dependendo aí do seu bolso, tá? Você encontra ele por menos de mil reais lá na Amazon já. E ele é um smartphone que possui o Snapdragon 636. Pra você ter noção, esse chipset é o mesmo presente em ninguém nada, ninguém menos que Moto G7 Plus. E sim, eu tenho um Moto G7 Plus aqui, roda Free Fire e roda PUBG. PUBG a gente consegue rodar no médico de boa, né? Não consegue rodar no HD, mas roda no gráfico médio de boa. Às vezes dá até uma engasgada, mas é um processador bom por quê? Ele tem uma GPU interessante para games. O clock dele vai até de 1.8. E ele é compatível com o memória RAM LPDDR4X, que é compatível pra ficar no multitarefa interessante e rodar os games. Free Fire você joga de boa, né? No Redmi Note 6 Pro, que tem o mesmo chipset do Moto G7 Plus. Galera, lembrando, tá? O Moto G7 Plus custa 1.600, 1.800. Esse Redmi Note 6 Pro você paga mil. Menos de mil, na verdade. E é um desempenho interessante. A tela dele é boa, né? Possui um notch ali, mas dá pra jogar de boas games. A tela realmente possui nítios satisfatórios que qualquer pessoa pode usar e não vai reclamar. Fora que as câmeras são bem satisfatórias também. Vídeos relacionados a esse aparelho, eu vou deixar aqui nos cards. Mas pra games, sim, ele tá nessa lista aí de outro mais indicado. E outro aparelho que tá ali junto com ele, que é pra quem quer focar realmente de fato, eu quero um aparelho pra me jogar e quero o mais barato possível, você não vai encontrar outro parecido com o Xiaomi Mi A2. O Xiaomi Mi A2, muita gente hoje que quer um Xiaomi e não gosta muito dele, porque ele tem um Android One, que é um Android puro, na qual você consegue ter o mesmo sistema praticamente dos Moto Gs. Muita gente, ah, eu quero um aparelho aí parecido com o sistema do Moto G. Porque na verdade tem dois públicos. O público da MIUI e o público do Android One. Pra quem é mais familiarizado com o sistema dos Moto Gs, que é o Android puro e tal, o Android One é praticamente isso, tá? No Mi A2. E o Mi A2, ele se destaca porque ele tem um Snapdragon 660. E é um aparelho que custa R$1.050, R$1.100. Porém, que o desempenho dele, sim, é melhor do que o Redmi Note 6 Pro e os outros modelos que eu já citei. Porque ele tem um GPU melhor, sim, e ele tem um clock maior de processamento. Ele consegue rodar PUBG no HD de boas. Você não vai reclamar. O único ponto fraco dele é a bateria, que não é lá uma das melhores. Se você joga muito PUBG e tal, você vai recarregar ele umas 3, 2 vezes por dia. Depende do seu uso, tá? Mas se você usa o celular de boa no dia a dia, você vai chegar no final do dia com uns 25% a 30%, tá? Mas é de boa. Um aparelho que tem tela boa. Tem câmeras melhores do que o Redmi Note 6 Pro. Tem um desempenho melhor do que o Redmi Note 6 Pro. Então, é um aparelho legal. Ele só não está se destacando muito no mercado hoje. Porque está perto do lançamento do Xiaomi Mi A3, né? Mas eu acredito que nem deve ser tanto por isso. E porque o Redmi Note 6 Pro tem mais bateria e tem MIUI. Aí muita gente prefere o Redmi Note 6 Pro. Mas claro, se você quer focar em game, que é o mais barato possível, compra o Mi A2. Ou, alternativamente, já pulando para outro modelo, o Xiaomi Mi 8 Lite. Que ele já tem a MIUI. Tem mais bateria do que o Mi A2, né? A bateria dele é melhor sim. São 3.150, né? A 150+, é pouca coisa. Mas tem a MIUI, que é mais otimizada para durar mais a bateria. Ele também tem o mesmo chipset que o Redmi Note 660. O desempenho é sensacional. Dá para rodar para o pedido no HD. Agora, eu não estou falando de Fortnite, porque nesses aparelhos, nenhum são compatíveis com a GPU que o Fortnite precisa. O único e exclusivo é o chamado, aclamado, Pocophone F1. Na qual eu utilizo sempre, tá? Eu não estou com ele aqui no momento. Mas é o aparelho do meu uso pessoal, porque ele é muito rápido. Ele tem o mesmo chipset presente no Galaxy S9 Plus. Então, não é pouca coisa. Ele sim, de fato, consegue rodar o Fortnite. O PUBG roda no Ultra dos Blast, do gráfico mais pesado que tiver. Ele vai rodar de boa, sem travar. E o Fortnite também, ele roda de boa, sem travar também. É um smartphone barato. Consegue rodar Fortnite, né? Você compra o quê? Um Galaxy S8, na faixa de R$ 2.000 hoje. Mas ele não roda Fortnite como o Pocophone roda. Porque o Pocophone tem o Z3 845, o mesmo presente no S9 Plus. É um clock de 2.8. A GPU é incrível. São 6 GB de memória RAM. E a memória dele é boa, tá? Não é que nesses outros aparelhos piratas aí. Tem uma tal de Meigo, Doge, que usa memória pirata, né? Que é ruim, não dura muito. Que trava com o tempo. Os aparelhos da Xiaomi não usam memórias, assim, de fato, originais. Que funcionam bem. Aí, no processamento desses games. No multitarefa. Quando você baixa o game, ele fica ali guardado sempre. Nunca vai dar problema. E o Pocophone é o único que consegue rodar tudo no máximo. Você compra ele na faixa. Pronto. Você compra ele praticamente mais barato que comprando o Moto G7 Plus. Eu sempre falo isso nos vídeos. E a câmera dele é sensacional. Você instala o Google Camera, pra quem não conhece. E as fotos ficam sempre incríveis. Não tem nem o que falar. Então, esse foi o vídeo. Praticamente os 5 aparelhos que eu mais recomendo pra você jogar. PUBG, Free Fire e Fortnite. Na verdade, eu só trouxe um que consegue rodar o Fortnite, né? Porque, galera, não tem nem como. Eu já tentei, né? Colocar nesses outros smartphones. Mas o Pocophone é o único que possui o chipset pra rodar. Tem um outro nacional, né? Que é o, se eu não me engano, o Moto Z. Só que o Moto Z tá na faixa de 2 mil reais. O Pocophone tá bem mais barato. E ainda tem um processador superior. O único aparelho que tem o mesmo processador do Pocophone aqui no Brasil é o S9. E o S9 tá bem mais caro do que ele. Na faixa de 2,500, 2,400, se você encontra. Então, o Pocophone é praticamente o melhor pro games no momento. Tem uma bateria boa. A tela não é uma das melhores. É uma tela intermediária. Mas você não vai reclamar. Vai conseguir sempre rodar de boas os games. E esse foi o vídeo. Se tiver interesse em comprar algum, vou deixar o link aí na descrição. Compartilha esse vídeo com os amigos que não conhecem esses aparelhos sensacionais aí da Xiaomi. Porque não tem nem o que falar. Ah, porque você não trouxe o aparelho nacional. Por que não tem, cara? Por que não tem? Se você quer aparelho hoje que tem desempenho superior ou melhor desempenho possível, você vai querer aparelhos da Xiaomi. Ah, eu quero aparelho com câmera boa. Aí você pode optar por algum outro, né? Que eu vou fazer uns comparativos em breve. Mas em câmera, praticamente são imbatíveis também na faixa de preço. Vocês vão ver uns comparativos aí no canal em breve. Eu vou deixar aqui nos cards já pra ir adiantando. Eu já comparei Mi 8 Lite com o Moto G. Em breve vai sair mais comparativo. Até o próximo vídeo. Adeus. Tchau. Batman. Frank Castle. Somente um homem pode deter Thanos. Frank Castle. Até o próximo vídeo. Deixe o celular. Gostou do vídeo, irmão? Gostou do vídeo? Deixa o like aí, pelo amor de Deus. Cara, esse vídeo vai travar, velho. Tchau, 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 tchau.